E olha, depois da chuvarada da semana passada, fica um alerta para as pessoas em relação à proliferação do mosquito da dengue. É imprudente, gente. A Vigilância Epidemiológica orienta que os cuidados comecem ali em casa mesmo. Viu, Rubens Nakato, ao vivo, conversa com a gente. Nakato, aí nas cidades já são quantos casos confirmados somente este ano? Bom dia. 5.180 casos, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Um salto aí, viu, nos últimos dois meses, pouco mais de dois meses, de mais de 2.800 casos. Ou seja, a população está abaixando a guarda, então o mosquito está se proliferando e, claro, transmitindo a dengue para mais pessoas. Infelizmente, também, por conta desse alto número de casos, 5 pessoas já morreram em decorrência das complicações da dengue. Então, sinal de alerta aceso, de fato. Vigilância Epidemiológica tem reforçado as ações de bloqueio com a visita dos agentes nas casas, de casa em casa, empresas, enfim, para orientar moradores, toda a população para os cuidados e evitar água parada. Outra preocupação também das autoridades de saúde aqui em Prudente é com relação à dinâmica de desenvolvimento e da proliferação do mosquito Aedes aegypti, já com a comprovação científica de que ele tem se desenvolvido, se reproduzido até mesmo em água suja, que não era comum para o Aedes aegypti. Então, há uma orientação, uma dica bem bacana na hora de jogar aquela água que ficou acumulada, principalmente depois da chuvarada que deu esse fim de semana. O morador viu lá o recipiente com água, na hora de jogar fora, ainda mais se tiver larva, não joga no ralo não. Essa é a orientação das autoridades, por quê? Porque no ralo o mosquito também vai se reproduzir. Se tiver a larvinha lá, dependendo do desenvolvimento dela, ela vai nascer, vai se tornar um mosquito alado e pode fazer mais vítimas da dengue. Por isso que há toda essa preocupação, orientação, mas claro, dever de casa é evitar qualquer recipiente que possa acumular água, deixá-lo lá com água parada. Evitando isso, já é um belo de um exercício, já é um belo de um avanço para então o mosquito não nascer e não continuar proliferando a dengue. E aí que a gente sabe, a Aedes aegypti não transmite só a dengue, tem chikungunya e o zika vírus também. Por isso que é fundamental as ações de controle para a doença e mais ainda para evitar que o mosquito se prolifere. Jéssica? Exatamente, quando a gente fala do Aedes aegypti a gente lembra de todas essas doenças, né Nakato, mas também a dengue mata, gente, é seríssimo. A pessoa que pega a dengue, relatos aí, eu tive a sorte de nunca pegar a dengue, né Nakato, não sei você, mas quem já teve diz que é uma dor horrível pelo corpo todo, febre, enfim. Então é preciso tomar muito cuidado e os cuidados começam ali, ó, observando o nosso quintal e também dá sempre aquele toque para o vizinho ao lado. Obrigada, viu Nakato, pelas informações.